Meus amigos, vamos meditar em Provérbios 14, 6 e lembrando que esse final de semana nós temos Santa Ceia. Sábado sempre é 9, 14 e 18 na nossa sede em São Paulo. Agora, domingo, é o segundo domingo, então é em toda a igreja no Brasil. Mas em São Paulo eu vou ter 7, 9 e 11. O pastor Jaime faz 14, 16, 18 horas e sábado ele está comigo também. Veja o que diz Provérbios 14, 6. O escarnecedor busca a sabedoria e não a acha. Oh, não seja um escarnecedor, não fique escarnecendo de ninguém não. Para com esse espírito demoníaco, você não vai encontrar a sabedoria. Mas para o prudente o conhecimento é fácil. Deus abre a palavra e ele diz, já sei o que eu vou fazer. Veja esse testemunho. Eu tive um acidente de carro, aí eu fiquei uns 3 meses sem, não estava conseguindo dormir, nem estava conseguindo trabalhar. Aí hoje eu vim para poder buscar. O senhor levantava ele até ontem? Não levantava não. Não levantava nada? Levanta os dois agora. Aí pessoal, vai poder trabalhar agora. Ei Jesus, o senhor é bonito. Agora eu oro, pai, toca nessa pessoa. Eu uso o teu poder agora e repreendo todo o mal que está nela e mando saia em nome de Jesus. Amém.